Fala galera, sejam aí todos muito bem-vindos ao nosso canal, Silvio Segredos da Oficina. No vídeo de hoje, pessoal, vamos mostrar aqui onde é que fica o sensor de rotação do motor do Chissara Picasso 1.6, tá pessoal? 16W. Ele fica ali na caixa, né? Mas dá pra ver muito, muito bem. Olha que tá ele ali, galera. Ali em cima, naquela parte de cima, ele só vai encaixado na caixa, tá? E ele vai parafusado lá embaixo, naquele parafusinho 10mm que tem lá embaixo aqui. Já tirei ele fora, ele vai parafusado na caixa, né? Pra soltar essa peça aqui, ó, é só levantar esse pininho aqui, pessoal. Puxa esse pininho aqui pra fora, ali, ó, ele levanta, daí, ó, desencaixa ele com uma chavezinha de fenda, tu levanta e puxa ele que ele sai do sensor de rotação, tá? Ali, eu usei um cachimbinho 10mm longo com uma extensão pra soltar aquele parafuso 10, tá? Eu vou tirar ele fora aqui pra vocês verem como que é. Só vai encaixado lá. E tem que tirar ele porque eu vou tirar a caixa fora, tá, pessoal? Pra trocar a embreagem. Olha como é que ele é. Deixa eu ver aqui, ó. Aí vem tudo dessa peça, tá? Alguns vendem só esse sensor aqui separado, ele tem outro parafusinho 10mm ali, ó. Mas o bom é comprar ele completinho assim, né? Olha ali como tem sujeira nele, ó. Ele não quer dar o foco, vamos ver se eu consigo dar o foco nele. Ali, ó, tem um monte de metal, tá? Olha lá. Porque ele tá destruindo o rolamento lá dentro da caixa, pessoal, da embreagem. Então agora eu vou tirar fora esse, essa caixa de câmbio. Daí eu vou passando alguns detalhezinhos pra vocês, tá bom? Muito obrigado aí, tá, por vocês estarem assistindo os vídeos, tá comentando, tá curtindo bastante, né? Eu peço pra aquele que não é inscrito também, se inscreva no canal, né? Ative o sininho de notificações aí, ajuda o nosso canal a crescer. Deixa o teu curtir, deixa o teu comentário. Também tem o canal da mãe, né? Que é Sandra Bandeira. Família e Natureza, tá, pessoal? Que é um canal que a gente faz... A gente grava aqui o nosso dia a dia, às vezes, na praia. Tramanda aí, no Rio Grande do Sul. Praia de Imbé também. E outras praias que tem aqui ao redor da nossa, tá, pessoal? Forte abraço aí. E valeu! E valeu!